Vou fazer meu cardio com meu Sweet Sweat termogênico localizador que a gente tá utilizando, hein? Utiliza sempre na barriga, tio, é o lugar que eu mais sofro pra perder gordura, irmão. Agora inicia um processo de jet, é bem tranquilo, mas eu preciso iniciar. Mano, tô todo quebrado, todo moído, tio. Mano, não passava onde tava, mano, nas costas, a lombar ali do lado aqui, ó. Esse produto, galera, é um produto americano, tá? Disponível no site da American Eagle, eu vou deixar o site aqui no Instagram também, pra vocês mandarem mensagem, tirarem suas dúvidas, e todos os produtos americanos, mano, eu recomendo esse site. E aí? E aí? Galera, a parte mais foda quando você volta pra dieta, até mesmo com os treinamentos, é beber água, velho. Tá foda com beber água, não tava bebendo água. Deixa eu treinar. Eu tô quebrado, velho. Liguei o ar-condicionado, arrumei. Tá gelando, trincando. Sete horas da noite, tipo, treinar agora, senão eu fiz cardio já em jejum. Mas tem que fazer treino, né, velho? Senão, ficar no quarto aqui no gelo, não dá certo não. Mas, mano, o quarto tá trincando, tio. Minha mãe, tudo lembra a ela, mano, quando eu comprei esse... A gente brigou por duas coisas, né? Que eu postei o ar-condicionado, e ela, mano, eu não tinha... O meu canal não era muito hypado, não tinha muito dinheiro, nem ganhava na real, sei lá. E ela falando, tio, pra que você posta isso? Ela, tá bom, aí a gente brigou. E antes disso, a gente brigava, porra, por que com o ar-condicionado desse tamanho? Bá, 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 só que o ar-condicionado é grande, velho, sabe? Sei lá quantos... É DBI que fala isso mesmo? Eu não manjo muito na época, DBI que fala, deixa eu ver. É... Eu não manjo, velho. E a gente... E ela brigou por que é uma parada desse tamanho, só que... Até eu tô achando um pouco no calor que tá, tá? Ele é atacador pra caramba aqui em São Paulo. Então, MC Kevin tá treinando lá na mansão, né? Eu tenho um amigo meu que dá aula pra ele. Só que eu nem fui lá. Deixa eu ver se ele tá lá ainda. Vou dar um... Vou trocar uma ideia com ele. Eu tô... Ai, caralho, o pernilogo tá tendo, tio. Falar pra você, mano, os caras vêm aqui tipo de hornet, irmão. Os pernilogo aqui vêm de hornet, irmão. Os caras passam nos meus ovelhos aqui e... Que para caralho, esse cara tá de horneteira solcando. Tá mó calor, tio, velho. Tá calor, pai? Ô, mano. Você é louco, estou esperando esse calor aí, tio. Tá só a vibra. Não, mas pode reclamar não. Graças a Deus, tá calor. Muito bem de hoje. De casa. E esses pernilhinhos aí, pai? O que que tem? Tirar na cera. Você é louco? Você colocou mais, meteu um shape. Não, mano. Não, essa parada aí, você é louco. Coloquei esse gênio e ficou pra malhar. Fiquei todo o torto três dias, você é louco. Não dá, não. Quanto você quer pra tirar isso aí na cera? Você é louco? Eu vou tirar na cera e depois vai começar a nascer, vai coçar. Você vai pagar pra me tirar? Você tá pagando? Você é louco. Quanto você quer pra tirar? Tiago paga. Não, por que você tá contando? Não, mas Tiago... Vamos na cera. Tá pago já, mas leve na cera. Ixi... Não, você vai pagar a cera e for o valor que você vai me dar, né? Ixi, igual foi nada. E aí, pai, seu celular, tá funcionando já? Tá funcionando, graças a Deus. Tá gravando, né? Eu vou lá em casa pra pegar o chip lá. Obrigado mesmo. É isso aí, pai. Bonaizão, monstro. Você viu? Com a chance. Pode divulgar o cupom meu? Tem cupom, pai? Tem, pô. Gorila. É tudo maiúsculo. É isso aí. É isso aí, tu copom, Gorila. É isso aí, pô. Com a portão, ó. É nóis. Olha que legal, galera. Dois ETs shippando um ser humano aí, mano. Esses são nossos grafites aqui da mansão, mano. Vamos, galera. Tem eu aqui, ó. Respirando os ETs. Mó brisa, né, mano? Olha eu aqui. Olha o Gers. E dá bom, hein, pai? E aí, pai? Tá bem? Tô bem. Cardiozinho? O cardiozinho, pô, é uns quilometrozinho pra baixar o bucho, né? Tem que baixar isso aí, pô. É motivar a galera. Vamos embora. Parado que não dá. Chegatou. Sim, foi. Bora, pai. Antes que eu me esqueça. Cadcris, que tipo, pesado. Tá no seu marom? Só me pararam no site. É shape inexplicável. Ó, o Panda já ganhou algum real com o site? É. O Panda tem que pagar ele. O bicho vem de lá. Ah, tem que dar uma olhada. Aqui, ó. Com a menina nova, já gravou ela? Vai gravar aí. Introduzir ela aí, a Carol. Tava pedindo dinheiro no farol. Sério? Pra ir pra Romênia. Shippada. Ó, Vez, você não tem moral, não, pai. Você vai tatuar o bagulho. Vê, não tem um mês ainda pra provar. Já tá saindo no cargo já, modo loucura. Modo loucura, ativando. Cadê o Kevin, pai? Veio, treino de meia hora. Treinou, 40 minutos, vazou, né, pai? Isso aí. Presentou de você aí, cadê o Togo? A gente tá vendo pra descansar. E aí, pai, mais um atleta pro time aí. Você viu chegando? Eu vi, mas não vi ao direito dela. Tá chegando, tá vindo aí. Vai se chegando, hein. Tá vindo, pai, tá vindo aí. Tá calor, não, velho? Vou sacar daqui a pouco. E aí, Carol, tá bem? Tô feliz de estar aqui, conhecer a galera. Você veio de onde? Fala pra galera aí. Vim de Manaus, especialmente pra conhecer a Manção Marona. Galera, se você não acompanha, essa é a Carol. Carol, pró é isso mesmo? Sou pró. Me tornei pró em 2018. Pô, acho que eu te sigo lá, hein, velho? Você conhece ela? Você viu a foto dela no Instagram, pai? Foi. Qual foto? Eu acho que ela pôs ela no palco, né? Não, errou. Eu quero ver que eu sigo ela, tenho certeza. Ela postou uma foto com a plaquinha. Ela consegue. Ela postou uma foto com a plaquinha na mão. Explica pra galera o que aconteceu. Bom, esse ano, devido à pandemia, fiquei sem recursos, né, pra competir. Então eu decidi ir pras ruas pra pedir ajuda. Eu vou com uma competição na Romênia, que daqui a seis semanas é uma competição no Pro. Eu sou atleta profissional, não tenho patrocínio. Minha categoria é Woman's Physique. E a competição tá chegando, seis semanas, já tô no Shape. Você pode ir com vocês também? Não, eu... Na Romênia, pai. Na Romênia, Romênia Pro. Eu sou atleta profissional. Mas você vim em qual? Na Romênia. Nossa! A galera tá competindo na Europa Games pra ganhar a vaga deles pro Olimpia. Eu vou competir na Romênia. Nossa, é útil, né? Então, é... Tô correndo atrás desse sonho. Minha classificação pro Olimpia, no passado, eu fiquei bem próximo na pontuação. Fiquei no card de top 4, Toronto, Vancouver, Tampa Pro. Todas essas competições que a maioria vai, eu fui. Fiquei entre as top 10 todas as vezes que eu subi no Pro. Eu subi no Pro três vezes e sempre fiquei top 10. Então, pra uma mulher brasileira, isso daí é, tipo, surreal. Entendeu? Só que a galera não dá valor, né? Então a gente tem que correr atrás. E aí, pai? Será que uma atleta pró dá pra se preparar aí pra mançar uma aroma, pai? Com certeza. Mas eu vou provar aí, ó. Mais uma pra provar. Eu sinto que aqui não é circo, mano. Então, galera, não é circo. Tamo aqui pra ajudar, tamo aqui pra divulgar. E pra você que... Fala, pai. Fala. É, pra você que fala, faz, né? Isso aí, fala menos, faz demais, gente. Então é isso. Vai treinar com ela hoje, pai? Dá uma moralzinha lá no seu Instagram. Ó, que legal, galera. Hoje o pintor Maromba consegue ajudar a Carol na rede do céu dela. Hoje a mansão Maromba consegue ajudar a Carol na rede do céu dela. E ainda vou mandar um míssil aqui, ó, pra Grof. Nesse exato momento tô mandando um míssil. Grof, patrocina a Carol. Patrocina o Toguro pra ir lá cobrir o evento dela. Igual foi feito com o Giga. Galera, vai lá no Instagram da Grof Suplemento. Ó, o Toguro mandou um fuzil pra vocês. Corre lá, mano. Ela postou uma foto pedindo ajuda pra competir. Tamo aqui, eu tô aqui pra ajudar ela. Então, peço ajuda de vocês aí. Então é isso. Vai treinar com ela, pai? Cadê o câmera pra mansão? Cadê o Daniel? Bora, pai. Não tem. Seis semanas. Seis semanas. Ainda não tenho a passagem. Não sei por qual país eu vou entrar. O pessoal não tá indo pro Portugal. Eu vou tentar entrar pro Portugal e... Não tem nada. Uma vez transformaram, né? Posso cair. Tá atrapalhando o cara ainda, velho? Além de não botar o shape, tá atrapalhando. Tô ajudando ele, cara. Ele tá aumentando a velocidade aqui, pô. Pô, cair. Tô ajudando. Depois eu vou 40 minutos também. Tô fazendo 40 minutinhos aqui. Ele tá no meu pé aqui, ó. Quero a esteira, quero a esteira. Mujerque, vai sentar ali, mujerque. Acaba desmotivando, né? É, pô. Eu tô aqui sem vontade mais. Desfiro, cara. Fala o cara de nossos erros hoje. Mano, olha essa lua que tá falando. Esse bagulho tá sinistro, mano. Olha lá, mano. O bagulho tá amarelo, velho. Cê é louco, filho. É fruto de sonho, irmão. Sonhei e fiz, caralho. Tô finalizando esse vídeo, galera, aqui no canal da Mansão Grey. Subiu agora, tem 1.500 pessoas fazendo, assistindo. E, mano, quero ver quem faz, galera. Vou invadir as favelas aí de todos os estados do Brasil. Eu acompanho o canal, você que joga Free Fire, profissional, eu vou até você, mano. Mas não me invadir as fazendas, irmão. Entrar no meio do Rio de Janeiro lá, mano. Os caras falam, o que você tá fazendo aqui, mano? Então, acompanha o canal da Mansão Grey. Tô com vários projetos, vários trabalhos, várias correrias. Eu mesmo gravo, eu mesmo edito. Eu acabei de editar. Eu gravei, editei, postei correria total no canal. Vou treinar agora. Tô motivado. Vou tomar um pré. Ainda vou fazer uma parada muito louca no Instagram. Não, não, não. Não, não, não. Isso, louco, louco, louco. Eu vou ficar lindo pra ir tardar do mental, porque eu vou tomar um pré. Tamo junto e é nóis.